Como desenhar profissionalmente? Como desenhar e fazer disso a sua profissão, sua fonte de renda, sua fonte de vida? Você é que tá muito preocupado com o seu futuro e pensa nas possibilidades de onde você pode chegar com desenho, com ilustração, quer ser ilustrador ou ilustradora e tá meio perdido aí no potencial que você pode atingir, não sabe direito como fazer disso o seu trabalho, como fazer disso numa fonte de renda e tá preocupado com o que vai vir no futuro aí? Eu fiz essa série pra te ajudar, pra te dar uma força, porque eu tenho visto pouca gente abordando esse assunto neste momento, trazendo essas informações da forma como eu vou trazer aqui. Eu fiz isso com carinho, pensando em você, então te convido a acompanhar essa minissérie nova aqui com 4 episódios, Profissão Desenhista, A Jornada. Confere aqui e assiste com carinho, porque eu preparei esse material realmente pra te trazer uma luz e te dar uma força. Então, Gui, vamos lá, porque essa jornada vai ser longa. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu acredito que a maioria que tá assistindo já é inscrito, acompanha o canal, já assistiu alguma vez, mas se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. E ó, eu vou avisar pra você o seguinte, essa série vai ser um pouquinho mais longa, os vídeos são um pouco mais demorados, eu quero que você assista isso aqui com calma, porque isso aqui é conteúdo pra agregar valor pra você, que vai te trazer conhecimentos, que eu tô vendo pouca gente falar, e que faz tempo, inclusive, que eu não trago aqui pro canal e vocês estão pedindo, e eu também percebi que tá faltando essas informações pra galera aí. Então eu elaborei essa série pra vocês, dependendo do desempenho dela, eu posso continuar, posso fazer mais coisas, ou não, fica esses quatro episódios mesmo que eu tenho certeza que vai ajudar. Importante, pode ficar tranquilo que eu não vou te vender curso de coach no final. Pode ficar tranquilo, não é isso, não vou vender curso de orientação, não, não, não. Os meus cursos são como desenhar.net, como desenhar manga.me, que eu ensino desenho, eu ensino roteiro, possivelmente eu vou abordar algumas coisas assim pra incluir já nesses cursos, então fica tranquilo que eu não vou empurrar nenhum curso novo pra você no final. Pode assistir na paz, e eu também peço o seguinte, não veja com pressa, não veja distraidão, tá? Porque isso aqui é conteúdo pra agregar mesmo. Eu prefiro que você veja um pedaço, de repente não deu, ou cansou, ou tá meio na correria, pausa, volta aqui outra hora, continua vendo de onde você parou, porque, cara, é sério. Isso aqui é realmente pra agregar valor pra você, e pode ser um divisor de águas aí, pro seu mindset, e você finalmente entender o que tá acontecendo na sua vida, pra você ingressar na sua carreira. O assunto, na real, ele é bem sério, tá? Eu preciso de espaço, de tempo pra poder desenvolver ele, então eu vou tentar fazer o melhor possível pra não deixar ele muito pesado, muito chato, tá? Eu não vou vir com os personagens com tantas brincadeiras, mas eu também não vou deixar isso aqui muito careta. Então eu e o Gui, certo, Gui? Vamos tentar aí deixar o vídeo um pouco mais dinâmico, pra ficar aí mais tranquilo pra vocês entenderem, mas a mensagem, pessoal, ela é bastante séria, ela é bastante madura. É direcionada pra você que tá querendo alguma coisa profissionalizante, que tá preocupado com o teu futuro. Eu quero que isso seja um esclarecimento pra você. Se você é universitário, tá no ensino médio, ou se você já é bem mais adulto e quer megrar de carreira, eu acho que vai te esclarecer bastante coisa, tá bom? São quatro episódios, esse é o primeiro deles, e o nome é Qual é o Seu Potencial? Onde você pode chegar com isso? Qual é o seu potencial como desenhista e como profissional? Então tá bom, vamos começar do início. Provavelmente, se você entrou nesse meio do desenho, você foi influenciado por alguma coisa, você era apaixonado talvez por quadrinhos, por desenho, ou você viu desenho na TV, ou você simplesmente gostava de desenhar por impulso, gostava de colorir, não sei, mas você teve alguma influência que te levou a isso, e provavelmente essa primeira motivação é o que fez você se projetar profissionalmente pra isso, ou com algum interesse nesse sentido. Existem pessoas que desenham só por hobbies, existem pessoas que fazem, dizem fazer arte pela arte, não querem entrar em méritos se isso existe ou não, tá? Mas aqui eu tô puxando realmente pra profissionalização. E eu digo mais, se você sabe que você desenha por hobby porque você gosta, cara, fica tranquilo, lindo, você é esclarecido, sabe? Eu acho ótimo, eu elogio muito quem tem isso muito bem esclarecido, tá? Mas eu vejo que, pelo menos no meu caso, dos meus alunos, olha, não deve chegar a 5% os que falam que eu vim aprender desenho só por curiosidade, por interesse. Todo mundo tem ali uma faisquinha de algo que quer fazer, algo que quer tentar ali tocar, no sentido de alguma coisa, alguma perspectiva profissional, mas não é aquela coisa megalomaníaca, não. É realmente uma coisa sensata. Pô, queria pegar um trabalhinho ali, ou daí pra gente publicar um livro, assim, igual a gente faz aqui na Crass, entendeu? É uma coisa que é viável. Eu tô aqui pra dizer pra você que é possível. É possível, sim. Dá pra você publicar o seu livro, dá pra você fazer a sua história em quadrinhos, dá pra você fazer animação um pouco mais complicado, tá? Mas dá, sim, pra você fazer isso. Mas eu quero dizer pra você que se você quiser trabalhar com desenho, fazer isso da sua fonte de renda e fonte de vida, você precisa abrir a sua cabeça, tá? Antes da gente cair no assunto, ó, abre a cabeça, você. Tá comigo? Abre a cabeça, tá? Abre a cabeça que, geralmente, a gente é motivado pra entrar no desenho, pensando muito naquilo que nós queremos fazer por nós mesmos. É importante? Sim, é. Mas qual que é a diferença de outras profissões? Quando alguém busca formação em algum trabalho, sei lá, o cara quer ser mecânico, quer ser enfermeiro, quer ser médico, é natural que você pense na profissão como algo que você vai servir aos outros, certo? Qual o sentido de um cara virar dentista se não é pra mexer no dente dos outros? Ele não vai virar nem pra mexer no pau de dente, né? Ninguém vai fazer um negócio desse. Agora, o desenho rola essa confusão, porque é arte, é arte, envolve muito aquela coisa de eu quero fazer do meu jeito, eu gosto, tal. Só que quando você trabalha, cara, quando vira profissão, você vai fazer isso pra outra pessoa. Não tem como. Ah, Thiago, mas você faz aqui seu quadrinho autoral, aqui ó, né, os meus bebês aqui, as minhas crias, né? Eu e do meu pessoal aqui, claro que eu fiz isso aqui porque eu quero, claro que eu fiz isso aqui porque eu quis, porque eu gosto, mas quem vai ler são vocês, são as pessoas que vão ler, tá? Pra mim, eu não vejo sentido em fazer isso aqui e ninguém lê. Não sei, talvez você veja, mas aqui, no caso, eu tô conversando com quem compartilha um ponto de vista parecido com o meu. Eu faço aqui pra você ler, pra outra pessoa ler, né? Não é, tem a satisfação pessoal, mas também tem ali o que eu, o outro, né? O que eu vou servir ao outro, tá? Então, a mesma coisa essa aula aqui, eu não tô fazendo essa aula pra mim, eu tô fazendo essa aula pra você, pra você entender, pra você abrir a sua cabeça, pra você compreender melhor e ajudar você a encontrar o seu potencial, tá? Então, tem isso na cabeça. Se você quer trabalhar com desenho, você vai prestar serviços aos outros. E aí, isso que você tem ali, uma ampla gama de possibilidades, tá bom? Então, tenha esclarecido, vamos abrir a cabeça aqui, ó, desenhar, eu posso fazer várias coisas, mas, é pro meu próximo, é pro outro, é pra alguma campanha, alguma propaganda, alguma publicação, ou mesmo alguma coisa artística, mas, vai envolver outra pessoa. Não é só você e o que você quer fazer de pronto, tá bom? E agora, outra coisa, né? Muita gente, eu também vejo, às vezes, chega com um discurso um pouco, vou usar esse termo, vai melancólico, né? A pessoa fica, né, Gui, faz a cara de melancólico aí, né? É, é um discurso todo melancólico, todo borocochô, igual o Gui tá aqui agora, o borocochô, eu sou ruim, eu não sei desenho, ninguém gosta do meu desenho, vamos prestar atenção, eu vou levantar tua moral agora, você desenha, você gosta de desenhar, desenha no caderno da escola, tal, etc. Bicho, você acha que é qualquer um que sabe desenhar? Você acha que é qualquer um que sabe fazer isso? Que se interessa por fazer isso, que tem interesse em fazer isso? Você acha que é qualquer um que consegue desenhar, cara? Ah, mas eu só desenho o Naruto, eu só consigo desenhar copiando, e daí? Tem gente que nem assim consegue, tá? Você pensa que é qualquer um que consegue desenhar, cara, não é, bicho. Desenhar uma coisa que, pô, exige dedicação, esforço, tal, se você consegue, cara, você tem mérito nisso, sim senhor, sim senhor, sim senhora. E eu vou falar uma outra coisa pra vocês, pelo fato de não ser todo mundo que faz isso, tem muita gente que precisa de um desenhista, justamente porque o desenho pode ser aplicado em muita coisa, muitas coisas. E nesse exato momento que você tá assistindo esse vídeo aqui, que é gravado, mas independente do horário, tenha certeza que tem alguém arrancando os cabelos e precisando de um desenhista e não sabe que você tá à disposição. Pode ser até que tá no seu prédio que você mora, no teu condomínio. Sabia disso? É. Então eu vou, assim, levanto a moral, entenda que o que você faz, se você já tentou fazer por conta própria, tem ali uma dedicação, mesmo que não tenha sido tão focada e tá tendo um resultado bacaninha, bicho, já não é qualquer um que sabe fazer isso. Então levanta essa moral, calma, não vamos ficar sem coitadismo aqui. Tá aqui nesse canal e aluno meu não tem coitadismo, não tem vitimismo. Não é que a gente é um frio que não liga pra nada, entendeu? Não é isso. A gente encontra problema, tem vezes que a gente fica chateado, mas beleza, vamos ver a solução agora. É isso que eu quero que você entenda, você tem essa maturidade, eu quero aqui que esse vídeo sirva pra você adquirir maturidade no que você faz. Estamos falando de profissão, profissão, tem que ter maturidade, pé no chão. Então, levantei tua moral. Beleza, agora levantei tua moral, né, Gui? Bota você o marombado ali de novo. Levantei a moral, agora tô me sentindo o ego bombadão, beleza, agora quero encarar o que que dá pra fazer com isso. Cara, vou pegar, vou treinar, vou desenhar, tal, e ó, então, calma, agora eu quero que você entenda. Tá decidido, você quer fazer isso, então beleza. Qual é a trajetória que você vai passar? A jornada. Por que que essa minissérie chama A Jornada, profissão desenhista? Justamente porque você vai ter ali um mapeamento do que você vai ter que passar caso você queira escolher isso como profissão. E eu aqui no fruto da minha mente didática como professor, eu criei este mapinha pra você entender melhor. Os passos aí, se você que tá aí hoje, tá aprendendo o desenho, tem interesse em trabalhar com isso, alguma coisa, você vai passar resumidamente por essas etapas que eu tô mostrando aí. Rapidamente falando sobre cada uma delas aí, ó. A primeira, né, é o conhecimento, tá, o conhecimento técnico do que você faz. Ora, qualquer profissão que você vai atuar, a primeira coisa, você tem que ter o conhecimento. Adianta um cara montar uma mecânica, alugar o espaço lá, botar tudo o equipamento, mas o cara não sabe arrumar um carro? Não, né, então primeiro você tem que ter um conhecimento técnico, você tem que aprender desenho, você tem que desenhar bem, você tem que saber usar as ferramentas, você tem que ter um nível que eu chamo de nível minimamente competitivo. É um trabalho que, aos olhos, assim, sem isso comum, a pessoa vai olhar e fala, pô, esse desenho é bacaninha. Dá pra usar esse cartoon na minha peça gráfica, dá pra na minha editora você ilustrar um livro, dá pra nos meus meio marketings, nas minhas mídias sociais, você fazer algumas ilustrações pra isso daí, dá pra, eu vejo um desenho desse como algo que dá, eu topo pagar por esse trabalho. Você não pode ser muito amador, você não pode, assim, de repente desconhecer tudo, né, hoje você tem que, por exemplo, saber arte digital, pelo menos fechar um arquivo, fazer uma corzinha básica, infelizmente você tem que saber, a não serem alguns meios muito nichados, tá, mas não é o caso, você tem que saber, então tem que ter esse conhecimento técnico. E aí é que tá, agora eu levantei teu é, agora você vai baixar a bola. 99% de vocês que estão assistindo aí, estão nessa primeira etapa, estão nessa primeira, estão ainda aprimorando, estão ainda chegando no nível minimamente competitivo. Se quiser chamar de NMC, pode chamar também, nível minimamente competitivo, o que tá tudo bem, tá, pra isso tem lá, o como desenhar.net, como desenhar.mangá.me, e o quadrinhos também, mas não tá com turma aberta no momento. Segunda etapa, segunda etapa, eu vou chamar de identificar o seu potencial, que é o tema desta primeira vídeo-aula aqui pra vocês. Identificar o seu potencial. O que que tem a ver isso daí? Ora, beleza, você desenha, você chegou num nível legal, e agora eu quero trabalhar com isso, mas o que que você vai fazer com isso? Onde você vai trabalhar com isso? O que que você tá disposto a fazer com isso? Onde você se vê trabalhando? Onde você vê o que você faz sendo aplicado? Você já parou pra pensar nisso? Tá, se você não parou, a gente vai conversar bastante sobre isso. Terceira parte é o que você tem a oferecer, Você vai realmente pensar na forma que você vai apresentar. Ué, não é igual a anterior? Não, a anterior é você ter se esclarecido com você mesmo. Primeiro você sabe o que que você quer, depois você oferece, entendeu? Primeiro você sabe o que que você tá fazendo. Você não vai oferecer um negócio se você não sabe o que que é. O que que você tá fazendo? O que que você quer? Beleza, depois você oferece, entendeu? Então, o terceiro passo é isso, é aí que você vai se apresentar. Você vai pensar que soluções você tem a oferecer. Quarta etapa, aí que você vai mostrar, aí que você vai elaborar como que isso vai ser apresentado pras pessoas. Aí que a gente chega em portfólio, você montar o seu site, você ter ali o que você vai demonstrar pras pessoas. Só falar aí o desenho é muito, muito vago. Mas desenha o que? Quinta parte, metodologia, como que você trabalha? Você é ilustrador, o que que é? Você faz um desenho, eu dou um dinheiro e eu compro isso aqui? Como é que é aí? Como é que eu, como é que você, eu quero um desenho teu? Como é que é? Sabe como é que você oferece? A maioria das pessoas são leigas e não vão saber como que o desenho se trabalha. Você tem que explicar. Você tem um método. Sexta parte, é o momento que você vai se lançar. É só aí que você vai divulgar publicamente mesmo o que que você faz. É aí que chega a mídia social. É aí que chega a hashtag. É aí que chega, de fato, a publicação do teu site, né? Você ir lá, interagir, você fazer propaganda. É só aí que você, de fato, ali você dá as suas caras. A sétima etapa é você vai vender o seu trabalho. Aí alguém entrou em contato com você, você vai vender o seu trabalho e beleza. Ah, eu vendo o meu desenho. Você sabe o que é vender o seu desenho? Você sabe como é que você ganha dinheiro com o desenho? Quando alguém te encomenda o desenho, você sabe o que você tá vendendo? É a folha de papel? Como é que você calcula o preço disso? Se o papel é A3, o papel é A4, o preço é diferente? Se o arquivo é PDF, o JPG, o preço é igual? Se é numa folha de caderno que eu desenho, o preço é diferente? Eu vou explicar pra você isso na segunda e na quarta aula com essas mais importantes. E aí a oitava é a caminhada. É aí que você vai fazer isso e fazer e fazer e fazer e fazer. Hoje, amanhã, depois. E aí que, menos você perceber, você construiu sua carreira e tá trabalhando na área. Esse é o mapeamento básico do que você vai passar quando você entra na jornada da profissão desenhista. Então eu estou dizendo pra você que quando você chega na oitava, no último, dessa trajetória que eu mostrei pra você, chegou na oitava, você deu o primeiro passo. Quer dizer, tudo isso aqui é só pra dar o primeiro passo. Profissionalmente falando, claro, tá? Em questão de carreira. Pegou o primeiro trabalho ali, fez, foi pago, legal, tem aqui. Você deu o primeiro passo. Parabéns. Conquista desbloqueada. First job. Bom, agora você tá sentindo, né? Mais pra baixo ainda, né? Pô, e eu tô lá no primeiro ainda. Eu ainda tô chegando no nível minimamente competitivo. Sim. Pros que geralmente vêm aqui reclamar comigo. Ué, cadê vídeo de desenho? Cadê você desenhando? Eu vou lá assistir o... Quem Jungi desenhando? Que não sei o quê. Tá bom, cara. Tá bom. Quer vídeo de desenho? Já tem aqui no canal. Tem um monte. Tem outros canais desenhando aí também. Tem um monte de canal que só faz desenho. Eu tô aqui pra falar pra você justamente do que quase ninguém tá falando. Porque você não acha esquisito ter gente que desenha muito bem e não ter um serviço? Não acha esquisito isso? E tem às vezes o cara que o desenho dele é ok e ele tá sempre lotado de serviço? Você não acha isso esquisito? Por que isso acontece? Porque um sabe vender e o outro não. E quando a gente fala em trabalhar com isso, é óbvio. Você tem que vender, você tem que atender as pessoas e você vai ganhar dinheiro com isso. A não ser, se você quiser desenhar só pra você. Aí é outra coisa. Aí você não precisa nem estar vendo essa aula aqui. Agora eu vou falar um outro negócio pra você ficar um pouco mais calmo. Esse nível minimamente competitivo, ele não é tão absurdo não. E não vejam essas etapas como uma coisa que, olha, passei da primeira etapa, nunca mais vou estudar desenho. Não. Você vai continuar estudando desenho ré da sua vida. Você vai aprimorar cada vez mais. Tá? E quando você aprimora seu trabalho e começa a ter portfólio, o seu valor de mercado muda. Nós vamos te falar sobre isso na quarta aula. Mas por enquanto, eu entendo o seguinte, você vai estudar, você bater o nível minimamente competitivo, você já pode começar a trabalhar. E esse nível não é tão absurdo de você chegar, não. Não demora tanto, não. Tá? Não é uma exigência de você virar ali o Kim Jong-Jik que vocês tanto gostam. Não precisa ser daquele ponto pra começar. Com muito menos, com suficiência, você já consegue trabalhar. E o que me preocupa, galera? O que tem me deixado um pouco com a pulga atrás da orelha? Eu tô com a impressão que o pessoal, uma parcela considerável da galera aí, dos mais novos, estudo, estão enxergando as possibilidades de trabalhar com desenho? Tipo assim, ó. Como uma, duas ou três coisas que você pode fazer. É o que? É montar um curso de desenho, porque eu aprendi a desenhar uma coisinha. Ou então é pegar uma encomenda de alguém que quer desenhar um personagem que gosta ali. Alguma coisinha assim. Tipo, é legal o trabalho assim, é legal você pegar a encomenda, é ótimo, é bacana, tudo é válido, tudo é bacana, tudo engrandece você quando você precisa lidar e atender outra pessoa. Mas, não é só isso. Tem muito mais que dá pra você fazer com desenho. Desenho é uma coisa que dá pra você aplicar em diversas áreas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Lembrando de cabeça, você pode aplicar desenho em projeto, design de interiores, design de produto, programação visual, comunicação, tudo quanto é tipo de comunicação, mídia social que tá em alta, animação, você pode aplicar em caricatura, você pode aplicar em retrato, você pode ser um desenhista que faz parte de uma agência que você tem vários profissionais pra fazer ali um projeto e precisar de um ilustrador pra isso. Outras coisas são mais técnicas, você pode fazer interface de site, você pode fazer banner de mídia social, outras coisas, você pode trabalhar com games e games não é só Blizzard não, tá? Tem empresa menor, empresa pequena que precisa de um ilustrador. Tudo tem ali clientes gigantes, médios e pequenos e todo mundo precisa do trabalho de todo mundo e aí o ilustrador pode atuar. Todo mundo que precisa se comunicar nos dias de hoje, ainda mais com mídia social, precisa de um design ou de um ilustrador, tá? Você pode fazer um logo, você pode fazer às vezes o desenho da pessoa. Tem sites que você pega trabalhos mais rápidos, né? Tipo fazer bannerzinho de tweet, painelzinho que o pessoal precisa ali e tal. Isso é bacana, você consegue formar uns dólares ali. Eu já vou explicar melhor esses tipos de trabalhos, mas só pra vocês terem uma ideia da quantidade de possibilidades que você tem pra trabalhar com desenho. E tem ali as outras coisas que são mais assim que o pessoal engrandece, né? Ah, vou trabalhar ali pra Marvel, trabalhar pra DC, né? Ou fazer o meu projeto autoral aqui em minha história, tudo legal, né? Bacana, lindo. Eu faço também. Mas se a gente tá falando aqui em fomentar uma profissão, chegar no oitavo passo e ter essa manutenção, criar um portfólio, criar uma carreira, cara, você tem que fazer muito trabalho, tem que fazer muita coisa, tá? Não é um cliente que vai mudar a tua vida, você vai atender muita gente como desenhista, tá certo? E aí por isso eu quero que você abra a cabeça para as possibilidades. E como tem muitas possibilidades, ao mesmo tempo que isso pode ser aí um esclarecimento entusiasmado, também pode deixar você confuso. Porque não quer dizer que você tem que trabalhar em tudo o que vier. Eu prefiro até que você tenha um foco em algumas possibilidades que tenha mais a ver com o que você quer fazer, com o seu perfil, com o tipo de desenho que você visualiza com você trabalhando. E dentro daquela modalidade você consegue atender uma certa demanda de mercado. Eu acho que tem que ser assim, na minha visão, tá bom? É o que você tá disposto. E aí que eu posso falar pra você de qual que é o seu potencial e você vai analisar qual que é o seu potencial. Não é o meu, é o seu. Se eu te perguntar qual que é o seu potencial como desenhista, você saberia me responder? Ou você ia ficar meio, né, dar aquela patinada, não sei, né? Ô Gui, qual que é o teu potencial como desenhista, cara? O Gui ainda está em desenvolvimento, tá, gente? Mas, ó, como editor, como cara do audiovisual aqui, o Gui é tipo aquele corpo marombado ali. O Gui é o cara. Vocês não viram o trailer que ele fez pra gente aí do Prisma? Vai ver pra você ver o... Esse cara é brabo. Esse cara é brabo, tá? Então vamos lá. Eu vou ajudar você a entender qual que é o teu potencial e pra que que você tá mais focado, tá? Então presta atenção aqui, ó. Eu vou te fazer três perguntinhas. Três perguntinhas. Será que você sabe responder elas? Será que você... Você tá esclarecido com relação a elas? Então, presta atenção. Primeira pergunta. Você quer ser desenhista? Pra que serve o trabalho que você faz? Pra que que serve o desenhista? Ah, essa eu sei, Tiago. Eu vi aquele seu vídeo antigo, né? Tudo que é feito pelo homem precisou de um desenhista. Um momento... Ok, lindo, lindo. Você entendeu o que é da profissão, por que que ela existe, tá? Mas eu tô falando de você. Você em particular. Com os conhecimentos que você tem, com as ambições que você tem. Pra que serve o trabalho que você faz? Sabe responder ou não? É isso, tá? Segunda perguntinha. Teu futuro profissional. Você quer ser ilustrador ou ilustradora. O que que você se vê fazendo em cinco e em dez anos? Cinco anos é um tempo médio, dez anos é um tempo longo prazo. Como que você se imagina? Você imagina alguma coisa? Você vê futuro pra você? Hum? Terceira pergunta. Qual que é o teu sonho? Profissional, óbvio, tá? Não vai falar que meu sonho é viajar pra Cancún. Corde, né? Não saia do contexto. Qual que é o teu sonho? Eu não vou rir do sonho de ninguém. Eu não vou desmerecer o sonho de ninguém, tá? Mas eu quero que você entenda assim. Agora que eu cheguei em sonho, tá? Presta muita atenção no tio aqui. Porque isso é uma coisa que pouca gente fala. Sonho, já vem aquela onda romântica, né? Ai, o meu sonho, cara. É ser ali o mangaká de tal coisa, né? Ter um anime do meu trabalho. Pessoas usando camiseta com o meu personagem ali. Ter action figures. Ter pelúcia aqui do meu personagem. É o meu sonho. Lindo, lindo. Ótimo, ótimo. Tá? Que bom que você tem sonho. Só que é o seguinte. O que é um sonho? Qual a diferença de sonho pra desejo? Desejo é uma motivação momentânea de algo que você quer. Eu tô com vontade com a bolacha, eu vou lá e como. Deu um desejo. Ah, não tem a bolacha. Pô, mas tô com preguiça de ir no mercado. Ah, deixa quieto. Você fica com vontade, passa um dia e você já não quer mais. Isso é desejo. Sonho é um projeto de vida. É uma coisa que você visualiza você fazendo ao longo da sua vida. É uma meta em longo prazo. É uma escolha que você vai trilhar um caminho pra chegar até lá. E é uma escolha consciente. Com certeza, é uma escolha de algo que você ainda não tem. E por isso você vai buscar. Algo que você não tem e você também se imagina sendo uma pessoa que você não é ainda. E você vai se tornar quando chegar lá, certo? Agora, sabe qual que é o segredinho aí que não te falo? Como é uma mentalização do que você quer, então eu posso dizer por definição que sonho é aquilo que você mais visualiza e pensa em você sendo no futuro. Eu vou repetir. Sonho é aquilo que você mentaliza e projeta como você sendo no futuro. Não entendeu ainda? Se você se imagina e mentaliza uma coisa boa pra você, você tá sonhando com algo que você quer. Se você mentaliza algo ruim e negativo pra você, esse é o teu sonho de agora. Opa! Né? Como que você imagina o teu sonho? Você, ah, eu quero fazer o meu quadrinho e tal. Você fica pensando na história, como você melhora isso e tal, não sei o que e tal. Aí quando você pensa no sonho, dá aquele, né, aquela alegria no coração, aquela paz, tal, não sei o que, pô, aquele ânimo, aquela injeção de adrenalina, não é? A gente sente, tá? Sabe por quê? Porque o nosso cérebro não sabe a diferença do que tá acontecendo de fato e do que você tá induzindo ele a pensar. Por que você se emocionou num filme? Você sabe que é tudo mentira, mas você se deixa enganar e vem o sentimento. Quando você sonha e quer algo pra você e você fica feliz, entusiasmado, você sente o pensamento que você tá tendo. Agora, se você pensa em coisa errada, coisa ruim, né, ah, você não gosta de alguém, você se imagina, eu vou arrebentar a cara daquele fulano ali, né, você começa a ficar com raiva, começa a ficar nervoso, ah, eu vou, né, briga, ódio, você começa a imaginar novelinha na cabeça, sabe? Igual novelinha que passa na TV, brigando, não sei o que, não, 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 você começa a sentir aquele amargo, aquele veneno, aquele venenão, sabe? Você tá sonhando com isso. Opa! Aí você começa a perder energia, começa a ficar cansado, começa a ficar pra baixo, não tem ânimo pra nada, não sei o que, começa a sempre pensar mal de outras pessoas, de repente começa a falar mal das outras pessoas, começa a xingar muito, começa a reclamar, começa a se tornar um resmungão, mas lá no fundo você fala, não, mas o meu sonho era ter algo pra mim, aham, só que a maior parte do tempo você passa sonhando com o quê? Com o que você quer ou entrando nesse efeito do lamúria? Então cuidado, quando você for responder essas perguntinhas, tenha esclarecimento do que você tá fazendo, tá bom? Por quê? Porque, ó, eu vou mostrar pra vocês qual que é o seu potencial com isso que você faz. O seu potencial é uma equaçãozinha metafórica, óbvio, porque eu não sou de exatas, que é seu potencial é igual ao teu sonho multiplicado pelas suas atitudes dividido pelo seu tempo. São essas três grandezas aí. É o tamanho dos teus sonhos, quais são os teus sonhos, tá? E eu espero que seja construtivo pra você. As tuas atitudes, o que você age, que vai ser multiplicado por isso, dividido pelo tempo que você tem, o tempo que você se dedica. E é claro que não vai sair nenhum número disso, né, criatura? Porque isso é uma metáfora. Hã? Né, mas serve pra você entender o quê? Você pode ter um sonho gigantesco, né? Eu vou ser o próximo Kim Jung Gi. Você só fala nesse cara, então tá bom, você vai ser o próximo Kim Jung Gi. E você é um desenho aná, sua atitude é igual a zero. Qualquer coisa multiplicada por zero é... zero. Então, é, você começa a haver umas relações aí. Você precisa dessas três coisas. Você precisa, primeiro, canalizar os teus sonhos, de fato, o que que você quer, como que você visualiza. Você precisa ter a atitude e o tempo. Ah, o tempo é uma variante que eu não mexo. O tempo é uma coisa que tá ali, parada, vai passando tudo. Então, cara, não é bem isso. Tem realmente uma variante que você não manda. Bom, são 24 horas pra todo mundo. Mas é como você faz uso do seu tempo. Hoje, saber que dá pra você aprender um outro idioma pelo YouTube? Não precisa nem sair de casa. Será que dá pra você aprender desenho? Dá pra vocês ficarem vendo o Kim Jung Gi 24 horas por dia, se você quiser. Né? Ou o Gui, aqui ó, dá pra vocês olharem pro Gui 24 horas. Você pausa o vídeo e fica olhando pro Gui. Tem um canal de um cara ali que ele ficava parado sorrindo pra câmera, né, Gui? 24 horas por dia. Você soube disso aí? E tem cara que escolhe ficar vendo bobeira, ficar vendo fofoca, ficar vendo reclamação, ficar vendo ali o tititi, mimimi, cococó de um com o outro, quem tretou com quem, quem alfinotou quem, quem fez isso com aquele e tal. Olha só, te deram a liberdade da escolha pra você construir algo positivo, construtivo pra você e você gasta a sua vida vendo esse monte de baboseira aí. Aí quando aparece um cara com cabelo ridículo, que nem o meu, falando sobre carreira, sobre possibilidade de futuro e outros canais também que estão fazendo um trabalho excelente falando sobre isso, inclusive até ajudando no aspecto psicológico pessoas que estão, ali sofrendo de angústia, ansiedade e tal. Acha brega esse tipo de conteúdo. Fala que coisa brega. Olha que coisa brega. É, mas não acha brega ficar vendo fofoca, tretinha. Qual o tamanho dos teus sonhos? Qual que é teu sonho? Você tem sonho? Para pra pensar. Pensa com carinho isso que eu tô falando. Vamos lá. Pra que serve o desenho? Pra que serve isso que você faz? Você deve ter pensado. Como é que você se esclarece sobre isso? Eu quero que você olhe uma habilidade que você tem, o que você gosta de fazer, o que você vê fazendo e eu quero que você tente distribuir isso daí como se fosse uma árvore, abrindo vários ramos. Em que isso pode ser útil pra algo, pra algum segmento, pra outra pessoa, pro meu próximo? Eu vou explicar melhor, tá? Por exemplo, eu desenho, certo? Eu desenho. Desenho pode servir pra um cunho estético. É o mais óbvio. Ah, acho bonito, pendurei na parede ali. Beleza, tá lindo. Tem gente que tá disposta a pagar. Pode servir pra comunicar. Pode servir pra presentear. Pode servir pra prestigiar. Pode servir pra ensinar. Certo? E aí entra. Você gosta de ensinar? Você gosta de conversar? Você gosta de falar? Você se vê fazendo algo desse tipo? Você se vê pensando em interface? Você gosta de game? Você gosta de ficar organizando coisas, né? Tem gente que gosta de ficar colocando as coisas assim em abas, organizando. Às vezes você tem essas manias. Às vezes uma coisa que é uma mania tua, pode ali mostrar uma coisa que canaliza em algo útil. Você tem manias de deixar tudo organizado, bem claro ali, objetivo. Cara, você pode se dar super bem criando interface de jogos, interface de menus, peças de comunicação. Olha aí, você pegou um negócio que é uma mania tua e você transformou isso numa coisa boa, usando o desenho. Tá? Então é por aí. É por aí que você tem que ir. É uma coisa de você se entender. E aí é que tá a mágica. Nem todo mundo vai gostar de dar aula. Nem todo mundo vai querer fazer commission. Nem todo mundo vai querer trabalhar com publicidade. Nem todo mundo vai querer trabalhar com storyboard. E tem gente que vai adorar trabalhar com isso ou com aquilo. Eu amo dar aula. Eu adoro dar aula. Eu não vim dar aula porque eu não tinha nenhum outro trabalho e vim parar aqui. Eu gosto de dar aula. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de falar sobre a profissão. Eu gosto de ensinar desenho. E eu falo bem. Eu sei que eu falo bem. Tá? Seria uma falsa modéstia. Eu falo, não... Eu falo bem, eu sei. Por isso que eu tô aqui dando aula. Eu gosto. E ainda mais, falar, dar aula de uma coisa que eu gosto, que eu domino, que eu entendo. Cara, ótimo. E ainda tô ajudando meu próximo. Assim como esse conteúdo. Espero que você esteja ajudando você também. Esse é o pensamento. Então eu quero que você entenda que pra você ter essa mudança, você tem que sair um pouco de você mesmo. Daquela coisa de, ai, minhas ideias, minhas coisas... Começa a desmembrar um pouco essa coisa das tuas ideias. Tuas não sei o que, sei o que lá. Tenta imaginar o potencial que isso pode atingir. Onde você pode chegar com isso? O que que dá pra se fazer com isso? Ah, eu gosto de criar personagens, não sei o que. Cara, você gosta de criar, o mercado valoriza pra caramba a gente criativa. Sabia que tem empresas que tem o departamento de criação? Departamento de criação, muitas vezes, tem um desenho instalado. O cara só faz esboço. O cara só faz estrutura. Ele cria o conceito e mostra. Ele não vai lá ficar penteando o desenho, né? Ou colocando só acalamento, só retícula, né? Tem o departamento de arte final, que é a galera que vai deixar bonito, vai dar lapidado. E tem o departamento de criação. Então, assim, você precisa entender dessas qualidades, o que você tá apto a fazer, como que você consegue desmembrar isso. É aí que você começa a encontrar essas respostas, as três perguntinhas que eu te fiz. Pra que serve o que você faz? Consequentemente, isso vai implicar no que que você vê pra você daqui pra frente. Se olha pra um certo tipo de trabalho, coisa que você fala, cara, eu gostaria muito de estar fazendo isso aí. Olha aí a projeção. Pô, quero tentar também. E qual que é o teu sonho? O que que você visualiza pra você? O que que você mentaliza pra você no futuro, em médio e longo prazo? Como um projeto de vida pra você. E aí você tem o tripé. Da equaçãozinho que eu te passei. E aí você encontra o seu potencial. Tiago, então você está dizendo que o meu potencial é aquilo que você quer fazer do fundo do seu coração, mais o que você está decidido a dedicar o seu tempo, sua energia e sua paixão. Eu não tô dizendo que o fato de você descobrir quer dizer que você já atingiu o seu potencial. Eu tô dizendo que você já sai pra onde você vai. E quando você sai pra onde vai, você caminha por conta própria e ninguém manda em você. Porque se você não manda, você vai ser mandado. Se você não decide, decidem por você. Porque pra quem não sai pra onde vai, qualquer caminho serve. Já ouviu essa frase, né? Entendeu qual que é o teu potencial? Como que você pensa nisso? Você tem que pensar no desenho, não só o que você tá falando, o rabisquinho, o papel, a imagem no papel. Você tem que imaginar que isso aqui que você faz, meu amigo, é muito mais do que olhar e falar, ai que bonito, que lindo. O que que é isso aqui? Isso aqui é só um monte de desenho, é só um monte de quadradinho com texto. Isso aqui é uma ficção, uma história, uma obra que vai ali gerar sensações na pessoa, vai levar a pessoa a uma viagem fantástica. Fora isso, aqui você tem uma peça de design gráfico. É um livro editado. Exigiu de mim a habilidade de design, que eu posso aproveitar isso aqui pra editar um outro livro. Que eu editei esse aqui também. Percebeu? Você começa ali a enxergar as oportunidades que estão ali onde você tá. E é onde você tá agora. E não pensa que você não tem oportunidade não. Você tem muita. Se você tá vendo esse vídeo aqui, você tem muita oportunidade e não tá vendo. Tá vendo tudo passar. Então se você quer um conselho do tio aqui, para de ficar vendo canalzinho de fofoca, querer saber da vida dos outros. Para de ficar olhando lá quem tretou com quem. Olha pra tua vida. Pra você. Pra tua carreira. Se olha no espelho. Porque enquanto você tá olhando ali quem tretou com quem, a tua vida tá indo pro buraco, cara. Tá indo pro ralo. E ele tá ganhando view e monetização com isso. Olha que legal. E eu tô aqui pra falar pra você. Fiz essa aula pra você. Pra você refletir. E não deixar a tua vida ir pro buraco. Não olhe pra isso aqui com uma coisa de efeito manada. Não sejam vai com os outros, vai com as outras. Olha pra isso aqui, se inspire. Pense no seu potencial e no que você tem a oferecer. Aí você é dono da sua própria vida, da tua própria carreira. Reparou? Eu não falei pra ninguém aqui ser igual a mim. Eu não tô falando pra você ser quadrinista, fazer a mesma coisa. Vamos montar ali o como desenhar ponto dot, né? Não sei como... Pra ter um cabelo que nem o meu. Não, cara. Eu quero que você encontre o seu potencial. O que você vai fazer com desenho. Sabe? Que você vire um profissional. Você precisa identificar onde é o seu potencial. E quando você encontra, cara. Você passa a ter mais confiança em você. E aí você vai ver que certos comportamentos vitimistas aí não tem o menor sentido, tá? Mesmo quando você vai aprender uma coisa que era pra ser meio básico. Eu, pô, não sei direito. Cara, você não vai sentir vergonha de aprender alguma coisa básica. Você vai sentir muita vontade pela oportunidade que você tá tendo. Você vai sentir muita gratidão pelo centro de oportunidade. Numa época que eu mais tenho visto é vaidade e ingratidão. Conseguiu entender o que eu falei? Eu sei que é complexo. Eu sei que é uma viagem. Isso aqui. Essa aula vai ficar aqui. Você pode reassistir. Pode assistir de novo se você quiser. Pra você pensar. Pra você refletir. Você tem algum amigo, algum colega que também trabalha na área de design. Tá meio perdidão na carreira. Tá sem uma direção. Passe vídeo aqui pra pessoa. Passa pro teu amigo, pra tua amiga. Pode dar uma luz, pode dar uma força. E como eu disse, fica tranquilo que eu não vou te oferecer curso de coach no final, tá? Meus cursos já estão lá. Quem quiser, vai lá, tá? Não vou te oferecer isso. Isso aqui eu tô fazendo realmente pra ajudar você, tá? Pra ter aí um direcionamento pra você. E eu vou te propor agora um exercício pra você fazer. Se você quiser, tá? É pra você fazer pra você. Não vai mostrar pra ninguém. Não vai mostrar pra ninguém. Não vai dar nada, tá? Então não precisa achar brega, não. Achar brega, não quiser fazer, não faz também. Você vai pegar ali um pedacinho de papel, caderninho. Você vai escrever o seguinte. Você vai primeiro listar quais são os teus sonhos. Com você mesmo. O que você quer pra tua vida? Teus sonhos. O que você quer? Pode ser viajado. Não tem problema. É pra você. Lista ali o que você quer. Coisas, desde coisas longas até coisas mais próximas. Tipo, cara, eu queria nem que fosse um trabalhinho. Sabe? Poxa, adoraria ilustrar um livro infantil. É um sonho. É uma coisa legal. É, mas não é um sonho, uma meta final de vida, entendeu? É um sonho que é mais plausível, mais próximo. Lista tudo isso aí. Coisa que você gostaria de oportunidade acontecendo na sua vida. Escreve pra você. Depois você vai pegar uma outra folha e você vai colocar A. O que é A? A é o que está ao seu alcance. O que você tem hoje? Sem coitadismo, hein? Sem coitadismo. O que você tem hoje? Eu tenho acesso à internet. Eu tenho como assistir aulas aqui. Poxa, eu tenho saúde. Eu tenho material. Eu tenho um Photoshop aqui. Eu tenho um computador que consegue rodar um software. Eu acho que dá pra fazer um negócio. Eu acho que eu consigo montar um sitezinho ali gratuito na Wix, que seja... Você vai listar o que está ao seu alcance, o que dá pra você fazer pra escolher. Pelo menos alguns desses aí, ó. Alguns dos sonhos que você colocou ali, pra pavimentar pra aquilo acontecer. Vamos pegar o exemplo do livro infantil. Pô, livro infantil tá... Pô, primeiro eu preciso montar um portfólio. Portfólio com algumas imagens que tenham a ver com isso. Algumas inscrições. Pô, eu acho que eu posso usar isso, aquilo, tal, não sei o que... Tá vendo? Você já começa. E terceira, terceira folha, essa é a mais cruel, você vai colocar um T. E é a folha do tempo. Por que é cruel? Porque aqui, você só tem 24 horas. E você vai listar o que de fato você faz nessas 24 horas. É pra você se olhar no espelho mesmo. Você vai listar o que você faz. Inclusive, o que você passa a maior parte do seu dia pensando. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Depois. E aí você vai dividir essa folha no meio. E do outro lado, com certeza você vai ficar com vergonha de algumas coisas. Você vai escrever assim, o que você gostaria de incluir fazendo esse tempo que você tem. Não tô dizendo que você vai conseguir trocar tudo de uma vez, tá? Porque isso é impossível. Mas pelo menos você começa a tentar mudar seus hábitos. E principalmente, corte os gatilhos errados, tá? Gatilho que faz você ficar preso em pensamento ruim, aquele círculo vicioso, tal. Corta esses gatilhos, tá? Eu viciem escutar o podcast do Zé Carambola ali, porque ele fica reclamando, tá? Tá te fazendo mal isso daí, você não tá percebendo? Corta. Por que que às vezes coisa que faz mal vicia? Eu falo isso num outro dia pra vocês, tá bom? Mas muita gente já se tocou disso, tá ganhando muita audiência usando esse tipo de coisa. E aí você vai comparar, você vai se olhar no espelho. E o que que você vai fazer? Dá uma refletida. Dá uma refletida. E espera a próxima aula aqui, que vai começar a elucidar um pouco melhor. Qual o seu potencial? Talvez você já tenha parte da resposta até a próxima aula. Falei muito do lado pessoa? Sim. Porque, cara, se você não tiver bem esclarecido com você mesmo, você não faz nada. Então, você precisa estar ali com a cabeça no lugar, pé no chão, pronto pra embarcar, tá? Uma vez que você decidiu, você quer fazer essa mudança, você quer começar a construir a sua vida, você quer começar a elaborar a sua carreira, a pegar serviço porque você se importa com o teu futuro profissional, escreve sim pra você. Abre a cabeça e seja preparado. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Enquanto você for aí preguiçoso, desleixado, largado, aí, complexado, você pode ter aula com o melhor cara do mundo, até com o Kim Jungia ali, que não vai adiantar nada. Tá bom? Então, essa conversa foi pra dar um chacalhão em você mesmo. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi o primeiro dos quatro episódios da Profissão Desenhista, A Jornada. Dá um joinha, considera se inscrever, deixa um comentário aqui falando o que você achou. A gente se fala na próxima aula. Certo? Um grande abraço. Estamos conversados. Por enquanto.